Galera, eu vi uma matéria no Motul, que eu vou falar uma coisa pra vocês, e eu fiquei no mínimo assustado. Sério, cara, sério. Porque, o que acontece? A Super Meteor, eu falei pra vocês, eu lembro ainda na live de lançamento, falei, quem tem dinheiro para agendar essa moto? Agenda rápido, porque não ia durar muito tempo. Você entendeu? Mano, eu vi uma matéria no Motul, que eu fiquei embasbacado com o tempo que os caras levaram pra vender, pra vender não, né? Pra vender, né? Lançamento, venderam. Mano, em 48 horas. Olha isso daqui, sucesso demais. E teve muitas pessoas que acharam, né? Por causa de algumas falas de criadores de conteúdo, na época eu acho, que eles falaram que a Royal poderia ir embora do Brasil, que a Royal não queria vender mais de 20 mil unidades. Cara, não estamos vendo isso. Hunter batendo recordes. Hunter batendo recordes de emplagamentos. Olha só pra isso daqui, já que eu vou mostrar da Super Meteor. Cara, a Royal Enfield tá surpreendendo. Olha isso daqui, meus amigos. Eu vou achar a Hunter aqui. Royal Vindy Hunter. Olha isso, cara. Caramba. Olha isso aqui, gente. Eu tô mostrando aqui pra vocês agora um dado sobre a... Opa. Sobre a Super Meteor. Olha isso aqui. Olha esse dado aqui, Super Meteor. Mas antes, vamos ver aqui da Royal Enfield. Hunter 350. Meus amigos, ela tá com 2% a menos de emplacamentos, né? 2% a menos comparado ao mês passado. Mas, cara, olha a Hunter. 645 unidades. Sucesso total. Tá emplacando mais que dominar 400, meus amigos. Você entendeu? E dominar 400 é um sucesso. Só não chamo isso de venda, de pré-venda. Exatamente, Silvio. Me expressei mal. Obrigado, viu? Obrigado pela correção. Exatamente. Mas, olha isso daqui. Super Meteor 650 está chegando no Brasil como topo de linha da marca. Valores de pré-venda serão mantidos, disse a fabricante. Você sabe que vazou, né, o contrato aí de algumas lojas. Que eles estavam falando, ah, o preço, a gente não garante o preço de lançamento. Pende, sei o quê. Ó, a Royal Enfield. Então, todo barulho na internet, meus amigos, é válido. Vocês viram que dá resultado, né? Dá resultado. E tá aqui a prova, tá? Dá 1.300 unidades, meus amigos, no Brasil. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Tivemos... Isso aqui, né, eu acredito que é o Gabriel Patini. Isso, exatamente. Olha só. Tivemos uma surpresa com o lançamento da Super Meteor 650. Vendemos 800 motos em 48 horas. Então, nos vimos como uma necessidade de aumentar a pré-venda. Disse o Gabriel Patini. Segundo a fabricante, as primeiras 650 unidades serão entregadas. Entregas entre maio e junho. Ou seja, né? Maio e junho, já vão ser entregues 650 unidades. Ou seja, prometeu no mês passado. E agora, já é uma promessa bem forte. São 650 unidades no mês seguinte do lançamento. Já é uma coisa muito boa. O segundo lote de 650 ficou para julho e agosto. Os novos visitos feitos a partir de 7 de maio. Tem a previsão de entrega para setembro. Cara, sucesso demais essa moto. Caramba. Mas o que eu queria salientar aqui com vocês são essas 800 unidades em 48 horas. Meus amigos, a moto rachou de vender. E não tem como não se apaixonar pela Super Meteor 650, meus amigos. Essa daqui, na minha opinião, é a mais bonita. Basiquinha, entendeu? Ó, basiquinha, só a motinha ali para você andar, suspensão invertida, ABS, PEI. Eu gosto de moto assim, clean, clean. Nada contra quem gosta de moto assim. Nada contra. Cada um tem seu gosto. Mas, para mim, assim é perfeito. Cleanzinha, linda, maravilhosa. E agora a promessa está gigantesca para o mês que vem. Porque está todo mundo na expectativa. Prometeram que vai começar a maio. O problema é esse que eu falo para a galera. Quer fazer um lançamento? Quer fazer um negócio bem feito? Quer que dê certo. Honra as promessas. Triumph está pisando a bola. Está pisando a bola. Por quê? A promessa era de pré-venda em novembro. Desde novembro está no pré-venda. Até agora, os caras nada, velho. Cadê a moto, gente? Cadê a moto? Agora, a Royal Enfield vendeu 800 unidades em 48 horas. E a promessa é de 650 em maio. Agora que nós já estamos. Hoje é dia... Deixa eu ver que dia que é hoje. Hoje é dia 8 de maio. E até junho já vai ser entregue 650 unidades. Se a Royal Enfield realmente conseguir fazer isso, por que a Triumph não consegue fazer isso? Por que não consegue? Sendo que as gêmeas da Triumph vêm do mesmo lugar da Índia e a Royal Enfield vai fazer a mesma coisa. Se a Royal conseguir entregar, vai ficar muito feio para a Triumph. Vai ficar muito feio. Isso aqui é uma opinião minha. Beleza? Eu estou falando aqui. Você sabe que eu sou um canal de notícias. Estou lendo a notícia, mas estou dando a minha opinião. Porque nós estamos vendo uma mobilização da Royal Enfield já mais vista aqui no Brasil com um lançamento que era aguardado por muito tempo. Muitas pessoas querem comprar essa moto. Super Meteoro. Uma moto incrível. Eu não vi pessoalmente, mas pela sorte a gente já se apaixona. Então, a Royal de Campinas, se você quiser me mostrar, me mostrar, não precisa... Quero biscoito não, só quero ver a moto. Beleza? Me chama, que eu vou aí. Beleza? Mas, é uma coisa muito... Porque, assim... Super Meteor Astral, né? Que é essa pretinha aqui, ó. Que eu gostei pra caramba. 33.990. Super Meteor Interestelar, que é aquela intermediária. 34.490. E a Super Meteor Celestial, que é aquela toda cheia de parafenália. 34.990. Ou seja, cara, é um aceito gigantesco. A Royal Enfield largou o Sarrafo e já está contrariando todo o hate pesado que já sofreu. Todos esses dias, todos esses tempos, sobre a marca aqui no Brasil, que teve inúmeras pessoas lançando críticas. Eu não digo aquilo de crítica, né? Mas é meio que... Eu não consigo descrever. Comenta aí o que vocês acham. Mas, nós estamos vendo que a marca está indo totalmente na contramão do que foi falado no ano passado, né? Meio que pedindo a cabeça do Claudio Juschi. E, enfim, né? Infelizmente, o que dá a entender, ele saiu mesmo. E a marca está com novos horizontes e está indo para cima, meus amigos. Isso aqui é muito bom. Para nós, que queremos um mercado com mais dinâmica, né? Seja... É uma coisa muito boa. Isso aqui que estamos vendo. Mas, assim, tem que cumprir a promessa. Promessa foi feita, vendeu pra caramba. Muita gente acreditando na marca. Não dê uma de Triumph, pelo amor de Deus. Fez a promessa? Cumpra a promessa. Vá até o fim. Galera gosta disso. Os clientes hoje querem reciprocidade, querem verdade, querem transparência. Falou que vai entregar? Faça de tudo para entregar. Se começar a postelhar, que nem Triumph está fazendo, vai ficar feio. Vai ficar complicado. Porque não pode ser feito desse jeito. O cidadão comum hoje, ele já está num nível, principalmente quem vai para a marca alternativa. Ágil. Mas é o ágil exacerbado. Eu já tenho recebido. Mas não querem mais pagar ágil. A Royal Inft está fazendo isso com esse preço e está mantendo o lote de vendas. Eu acredito que a Royal tem que continuar assim. Tem que continuar desse jeito. Não dá margem para ágil. Tem que continuar assim, vendendo, ganhando na quantidade, jogando moto no mercado. Promessa está grande. 1.300 reservas desde o lançamento. 1.300 reservas, gente. É muita moto. Então, a promessa em cima disso está muito grande. Então, cumpram. Cumpram a promessa. Porque confiança no consumidor, vocês têm 1.300 reservas. É muita coisa. Então, isso aqui é uma fala direta para vocês. Eu não sei se vai chegar na Royal Inft. Espero que chegue. Mas eu estou falando aqui com toda a sinceridade do meu coração. Cumpram as promessas. Porque o tempo de postegar o problema... Ah, Marcos, você não entende como que é a lojista. Cara, quem fez a promessa foram eles. Quem fez as promessas foram eles. Então, cumpra a promessa. Muita gente está saindo da Triumph. Porque não consegue cumprir as promessas. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? Já que soltaram até nota na mídia. Falou que já está começando a entregar. Mas não tem vídeo, não tem foto, não tem nada. Ninguém vê nada, meu amigo. Cadê? Então, assim, né? Vamos ver como é que vai ser. E a transparência, em primeiro lugar, é isso. Que o cidadão que vai para a marca alternativa busca. Transparência, reciprocidade e comprometimento com promessas. É isso que o consumidor vê. Se não tiver comprometimento, vai acabar caindo cada vez mais na boca do cidadão brasileiro de uma forma negativa. E a Royal Envy, ao meu ver, esse ano, está sendo impecável. Hunter, o exemplo disso. Hunter está ali, emplacando horrores. E só tende a crescer. Então, comenta aí o que vocês acham. Comenta aí. Beleza? Comenta aí. E... E...